Easy Help Informática, que você vai ter a pronta entrega. O seu equipamento de informática, aquele que você está querendo trocar, pode ser um Pentium 2, né? Pode ser um Pentium 2, Pentium 3, Celeron, toda a linha de computadores nós temos a pronta entrega. E você pode ficar tranquilo, tem a garantia, a pronta entrega você leva o equipamento, integrador de produtos Intel, tem também o certificado de parceria da Microsoft, para levar tudo com garantia. Exatamente. Se você quiser comprar o computador, não quiser vir até a loja, você pode ligar, temos uma equipe para vocês, à disposição, profissionais treinados, que vão instruir você no melhor equipamento possível, e nós entregamos na sua residência, sem custo nenhum. Sem sair de casa, você pode receber esse modelo aqui, é um Celeron. Esse é um Celeron, um pacotão que a Easy Help está saindo na frente com esse pacotão. É um Celeron 366, com uma figura de impressora, coisa mais linda, Epson Stylus Color 440, vai junto com o pacote. Então é o Celeron 366, mais a impressora Epson Stylus Color 440, por quanto? R$ 1.899,00 a vista. Financiado? Financiado, uma mais 15, R$ 164,83. Além de ter equipamento de informática pronta entrega, tem mais uma novidade, olha o tamanzinho dele, é o Baby da Telesp Celular. Cabe na palma da mão. E ó, é rápido, chega aqui, tem a pronta entrega, e sai falando, né? Sai falando. Não precisa habilitar, não tem essa história de mensalidade, ó, sem conta no final do mês. Esse é o Baby, preço dele? R$ 3,99,00 a vista, ou três vezes sem juros. Easy Help, ó, horário, segunda, sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo até às 18h, né? Aqui é Avenida Conselheiro Carrão, R$ 3.190,00, telefone... Aqui é 218-2297, temos também na Avenida Nossa Senhora do Sabará, R$ 1.448,00, telefone é 563-18840. Pera aí, antes de mais nada, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, garantia... Se você me falar que tem bônus de R$ 100,00 no Baby. Por isso que é importante a sua participação. Easy Help. Obrigado. Obrigado. Obrigado.